Eu vi o rapãozinho Coloca a dinha na novinha, a sonhadinha de ladinho, de ladinho, toma toda danadinho Vai ser colocadinha na bebê, a sonhadinha de ladinho, de ladinho, toma, toma, safadinho Vai ser colocadinha na novinha, safadinha de ladinho, toma a mordida na bundinha, safadinho E que aí? Tiaguinho, Cidinho Eu e a Vanzinho O Brabo, os Flores da Mundinha Tô carreado e perfumado, e muito louco, botando kit caro hoje, opa, taxa russa Mal intencionado, no pique cachorrão, bebê se vacilando, toma a mordida no Vai ser colocadinha na novinha, a sonhadinha de ladinho, de ladinho, toma a mordida novinha Vai ser colocadinha na novinha, a sonhadinha de ladinho, de ladinho, toma toda danadinho Vai ser colocadinha na bebê, a sonhadinha de ladinho, de ladinho, toma, toma, safadinho Vai ser colocadinha na novinha, safadinha de ladinho, toma a mordida na bundinha, safadinho É o Japãozinho da Cachoeira, o brabo dos padrões Já vi o CD, Black CD, Juntem Simbora da Tãozinho, é a da Tãozinho É o Japãozinho da Cachoeira, meu padrão A forma fria que você me respondia parecia um sinal Eu vou me dar má, eu vou me dar má É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente Você é diferente, a pedra é diferente De todas as bocas, a sua é outro nível Deitei em outras camas, experiência horrível Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Eu caí, mas se você ligar Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí, e se quiser, a Tãozinho vai de novo Era Tãozinho E a Tãozinho da Cachoeira A forma fria que você me respondia parecia um sinal Eu vou me dar má, eu vou me dar má É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente Você é diferente, a pedra é diferente E de todas as bocas, a sua é outro nível Deitei em outras camas, experiência horrível Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí, mas se você ligar O Natanzinho picadinho Assino, galera É Quem é o Natanzinho? É o Japãozinho da Cachoeira Meu patrão O Japãozinho, o cara dos paredão Ele jamais te amou Ele jamais te amou É a pãozinho da Cachoeira Bolido maluco Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou E você sofreu Você chorou Ele nem te ligou E você sofreu Você chorou Ele nem te ligou E quantas vezes vi você Na solidão Chorando, sofrendo Era só desilusão Quem ama, protege Faz tudo pelo amor Seu coração Seu coração está sofrendo Por falta de amor Ele não te quis Não soube ser feliz Quando percebeu Já era tarde demais É como um cristal quebrado Que não cola jamais Ele tinha o seu amor Não soube dar valor Agora ele chora Por faltar do seu calor Por isso estou aqui Pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou E você sofreu Você chorou Ele nem te ligou E você sofreu Você chorou Ele nem te ligou E quantas vezes vi você Na solidão Chorando, sofrendo Era só desilusão Quem ama, protege Faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo Por faltar de amor Ele não te quis Não soube ser feliz Quando percebeu Já era tarde demais É como um cristal quebrado Que não cola jamais Ele tinha o seu amor Não soube dar valor Agora ele chora Por faltar do seu calor Por isso estou aqui Pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Esse bar é meu parceiro No que é do repertório Alô Lucas Essa música é do recorde Vamos junto Rabão do beat O que é que é isso? O que é que é isso? Chego no WhatsApp uma localização E uma farra maluca na fazenda do patrão Putaria tá rolando rio e no meio do mato Elas tão daquele jeito, o desando tá formado E vai se pá, 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 paridão e desmantelha A novinha vai descendo no balanço da salvia Vai se pá, 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 paridão e desmantelha As bichinhas tão descendo no balanço da salvia E vai se pá, 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 paridão e desmantelha A novinha tá descendo no balanço da salvia Vai se pá, 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 paridão e desmantelha A novinha vai descendo no balanço da salvia Chego no WhatsApp uma localização E uma farra maluca na fazenda do patrão Putaria tá rolando rio e no meio do mato Elas tão daquele jeito, o desando tá formado Chego no WhatsApp uma localização E uma farra maluca na fazenda do patrão Putaria tá rolando rio e no meio do mato Elas tão daquele jeito, o desando tá formado E vai se pá, 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 paridão e desmantelha E é que é isso Rap, pá, 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 pá Rapariga, rapariga, rapariga No meio da pia Eu vinha no vizinho, saí da rock e rádio O carro quebrou, no meio da estrada Cinco negas do meu lado, o Itaco Luide, rapariga Rapariga, 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 rapariga No meio da pia Eita que desmantelo, eita bondaria Vamos descer pra empurrar que acabou a gasolina Eita que desmantelo, eita, eita bondaria Danci pra empurrar que acabou a gasolina Eu vinha do piseiro, caindo da vaga O carro quebrou no meio da estrada Cinco nega do meu lado, eita a coluna de rapariga A putada ia pegar no meio da pica Eu vinha do piseiro, saí da laqueada O carro quebrou no meio da estrada Cinco nega do meu lado, eita a coluna de rapariga A putada ia pegar no meio da pica Eita que desmantelo, eita a pontaria Vamos descer pra empurrar que acabou a gasolina Eita que desmantelo, eita a putaria O cabaré foi grande no meio da pica Eita que desmantelo, eita a pontaria Descer pra empurrar que acabou a gasolina Eita que desmantelo, eita a putaria O cabaré foi grande no meio da pica Eu já pãozinho da casa, ô, Ramonubi Arturzinho e Augusto, tamo junto, Caleguinho Eita, desmantel Eu já pãozinho Que, que é isso? Ramonubi, tchê Hoje é dia de curtição, mais tarde vai rolar Eu tô preparado pro problema Pode trazer o combo, que o Rupo atrasina Hoje é por minha conta, vamos botar pra gerar É dia de curtição, mais tarde vai rolar Eu tô preparado pro problema Pode trazer o combo, que o Rupo atrasina Hoje é por minha conta, vamos botar pra gerar Bota a cachaça pra novinha Hoje tem desmantelo e geral perde a linha É putaria com a bandida Nós bebe e fica louco até amanhecer o dia Bota a cachaça pra novinha Hoje tem desmantelo e geral perde a linha É putaria com a bandida Nós bebe e fica louco até amanhecer o dia Hoje é dia de curtição, mais tarde vai rolar Eu tô preparado pro problema Pode trazer o combo, que o Rupo atrasina Hoje é por minha conta, vamos botar pra gerar É dia de curtição, mais tarde vai rolar Eu tô preparado pro problema Pode trazer o combo, que o Rupo atrasina Hoje é por minha conta, vamos botar pra gerar Bota a cachaça pra novinha Hoje tem desmantelo e geral perde a linha É putaria com a bandida Nós bebe e fica louco até amanhecer o dia Bota a cachaça pra novinha Hoje tem desmantelo e geral perde a linha É putaria com a bandida Nós bebe e fica louco até amanhecer o dia Bota a cachaça, menino É o japanzinho da Cachoeira Ramon no bintinho Mais um sucesso do japan Yeah, que é isso, hein? Opa, cabaré, menino Bora, japanzinho da Cachoeira Sim, bora, Paulo Pedrosa, meu patrão Conheci uma novinha na faixada vaqueada Ela é safadinha, ela é muito assanhada Ela já veio me seduzindo Rebolando a raba e encolchando no menino Ela me chamou no ralajal Vamos pro seu carro que eu vou te pegar safada Vai ser dentro do meu carro com vidro tudo fechado Você remendo alto me fazendo enlouquecer Eu puxando seu cabelo, dando tapa na sua raba Te chamando de safada fazendo você gemer Vai ser dentro do meu carro com vidro tudo fechado Você remendo alto me fazendo enlouquecer Eu puxando seu cabelo, dando tapa na sua raba Te chamando de safada fazendo você gemer Conheci uma novinha na festa de vaqueada Ela é safadinha e muito assanhada Ela já veio me seduzir Rebolando a raba e encolchando no japonzinho Ela me chamou no ralajal Vamos pro meu carro que eu vou te pegar safada Vai ser dentro do meu carro com vidro tudo fechado Você remendo alto me fazendo enlouquecer Eu puxando seu cabelo, dando tapa na sua raba Te chamando de safada fazendo você gemer Dentro do meu carro com vidro tudo fechado Você remendo alto me fazendo enlouquecer Eu puxando seu cabelo, dando tapa na sua raba Te chamando de safada fazendo você gemer É o Japãozinho da cachoeira Paulo Pedrão, do batacado, tá ligado, menino Chama, ui Ramão do beat, rapazi, da cachoeira Mano, cibora, graça, menino Cibora, juiz, paça, perna, tempo, tamo junto Três horas da manhã, te liguei embriagado Tu me atendeu, o que tu quer safado Calma aí amor, não desliga agora Abre o portão, que eu tô aqui fora Tô querendo conversar Conversar que nada Tu tá com saudade do meu chá de raba Só tô querendo conversar Conversar que nada Tu tá com saudade do meu chá de raba Eu só te ligo essa hora Porque tu faz no talento Deixa eu entrar e botar tudo pra dentro Tu não vale nada e eu muito menos Tu não vale nada e eu muito menos Tu não vale nada e eu muito menos É o Japãozinho da cachoeira Três horas da manhã, te liguei embriagado Tu me atendeu, o que tu quer safado Calma aí amor, não desliga agora Abre o portão, que eu tô aqui fora Tô querendo conversar Conversar que nada Tu tá com saudade do meu chá de raba Só tô querendo conversar Conversar que nada Tu tá com saudade do meu chá de raba Eu só te ligo essa hora Porque tu faz no talento Deixa eu entrar e botar tudo pra dentro Eu só te ligo essa hora Porque tu faz no talento Deixa eu entrar e botar tudo pra dentro Tu não vale nada e eu muito menos Tu não vale nada e eu muito menos Então sinto o travo naquele movimento Então eu sinto o travo naquele movimento Eu ia fazer a carteira O bravo dos paridão Chegou excitada a balança da raba Toda indecente de pode na mão Desce o combo de gin Aumenta esse grave Coloca no talo esse palidão Chegou excitada a balança da raba Toda indecente de pode na mão Desce o combo de gin Aumenta esse grave Coloca no talo esse palidão Grave bateu bunda no chão Não para não Não para não Grave bateu bunda no chão Não para não Não para não Balança balança Joga essa rabita furacão Não para não Não para não Balança balança Joga essa rabita furacão Grave bateu bunda no chão Não para não Não para não Chegou excitado a balança da raba Toda indecente de pó e na mão desce o combo de gin Aumenta esse grave e coloca no talo esse paredão Chegou excitado a balança da raba Toda indecente de pó e na mão desce o combo de gin Aumenta esse grave e coloca no talo esse paredão Grave bateu bunda no chão Não para não, não para não Grave bateu bunda no chão Vai vai, não para não, vai vai, não para não Balança, balança, joga essa rabita furacão Vai vai, não para não, vai vai, não para não Balança, balança, joga essa rabita furacão Grave bateu bunda no chão Não para não, não para não É o Japãozinho da Cachoeira no patrão, em nome de sua música, é o que diz, sua música, ponto com, ponto br O novinha safadinha, hoje é dia de bebê, fica alteradinha, bota fogo no rolê, dá aula de sentada na frente do paredão, pisa no seu ex, deixa o botaradão O novinha safadinha, hoje é dia de bebê, fica alteradinha, bota fogo no rolê, dá aula de sentada na frente do paredão, pisa no seu ex, deixa o botaradão Desce igual o perigão Desce igual o perigão O novinha safadinha, hoje é dia de bebê, fica alteradinha, bota fogo no rolê, dá aula de sentada na frente do paredão, pisa no seu ex, deixa o botaradão O novinha safadinha, hoje é dia de bebê, fica alteradinha, bota fogo no rolê, dá aula de sentada na frente do paredão, pisa no seu ex, deixa o botaradão Tudo se desce, desce, desce igual o perigão Tudo se desce, desce, desce igual o perigão É o Japãozinho da Cajuru pro patrão Estourou, baby Dragão do Viu Eu disse, eu arrumei a cama Já fiz a minha parte Tô te esperando no catinho do abato Eu sei que tô Vai pra revoada e vai beber Vai ficar tarada pra me ver E vai mandar mensagem Tô chegando aí pra gente fazer sacanagem Ela me pede Bota com pressão E eu te dou uma gostosa lavada no meu colchão Ela me pede E bota com pressão E eu te dou uma gostosa lavada no meu colchão E vai se flá, 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 que bom Ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo Eu disse flá, 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 flum Ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo Eu já mãozinho da Cajuru Ela gosta de escutar A lampadinha no rumbo Eu disse, eu arrumei a cama Já fiz a minha parte Tô te esperando no catinho do abato Eu sei que tô Vai pra revoada e vai beber Vai ficar tarada pra me ver E manda mensagem Tô chegando aí pra gente fazer sacanagem Ela me pede Bota com pressão E eu te dou uma gostosa lavada no meu colchão Ela me pede E bota com pressão E eu te dou uma gostosa lavada no meu colchão E vai se flá, 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 plum Ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo Eu disse flá, 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 plum Ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo Eu disse flá, 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 plum Ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo Eu disse toma, 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 toma no rumbo Ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo Eu e a fãzinha da caixa Eu e a fãzinha da caixa Vou logo avisando, não vai se emocionando Que eu sou da puta rei É muita loucura quando ela me procura Querem dos adias Sou, 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 sou do mesmo Sou porra louca mesmo Treinado na cachurrada No bonde do desmanteiro Sou, sou, sou do mesmo Sou porra louca mesmo E se quiser um romance Não deixa e vê que está cheio É só senta, sentadão No colinho dos vagabundos Se organiza direito tem papo pra todo mundo É só senta, sentadão No colinho dos vagabundos Se organiza direito tem papo pra todo mundo Faz a filhinha E vem uma de cada vez Aonde senta uma, senta duas, senta três Faz a filhinha E vem uma de cada vez Onde senta uma, senta duas, senta três Já consegue a cachoeira, meu patrão Nego tchau Tô na do paletão Nego tchau E o javãozinho Tô logo avisando Não vai se emocionando Que eu sou da puta rei É muita loucura quando ela me procura Querem dos adias Sou, sou, sou do mesmo Sou porra louca mesmo Treinado na cachurrada Tá no bode do desanteio Sou bicho, sou do mesmo Sou porra louca mesmo E se quiser um romance No Netflix tá cheio É só senta, sentadão No colinho dos vagabundos Se organiza direito tem papo pra todo mundo É só senta, sentadão No colinho dos vagabundos Se organiza direito tem papo pra todo mundo Faz a filhinha E vem uma de cada vez Onde senta uma, senta duas, senta três Faz a filhinha E vem uma de cada vez Onde senta uma, senta duas, senta três É o javãozinho da cachoeira O braço dos vagabundos Se mora no meu dia É o partido que matou Estou louco, velho Pra cima, toma Ramon, Ramon, Ramon Solta O solinho da mandraga Chama Suba, Fablito Ela é mandraga Toda marretinha Princesinha da quebrada Onde ela chega Ela casa com a mulherada Eu tô gramado Ela é diferenciada Ela é mandraga Toda marretinha Princesinha da quebrada Onde ela chega Ela casa com a mulherada Eu tô gramado Ela é diferenciada Ela é brava É danada É safada Eu tô gramado É na sentada É da mandraga Tô viciada É na sentada É da mandraga Eu disse Ela é brava É danada É safada Eu tô gramado É na sentada É da mandraga Tô viciada É na sentada É da mandraga Ela topa Qualquer parada E é que é isso Eu e a palzinha da cachoeira Ela é mandraga Toda marretinha Princesinha da quebrada Onde ela chega Ela casa com a mulherada Eu tô gramado Ela é diferenciada Ela é mandraga Toda marretinha Princesinha da quebrada Onde ela chega Ela casa com a mulherada Eu tô gramado Ela é diferenciada Ela é brava É danada É safada Eu tô gramado É na sentada É da mandraga Tô viciada É na sentada É da mandraga Eu disse Ela é brava É danada É safada Eu tô gramado É da sentada É da mandraga Tô viciada É na sentada É da mandraga Ela topa Qualquer parada Tudo recém-largado sai pra viver Pra tentar superar, tentar te esquecer É só molhar o bico que eu vou lixar Com saudade daquela dana Aonde ela tá ninguém vê, ninguém sabe Mas já sei quem vai falar a verdade E aí Siri, o que ela tá fazendo? Uma hora a pessoa tá sentando e te esquecendo Uma hora a pessoa tá sentando e te esquecendo Uma hora a pessoa tá sentando e te esquecendo E aí Siri, o que eu faço agora? Se tiver em pé, sinta e chora Se tiver em pé, sinta e chora Se tiver em pé, sinta e chora Vamos levantei Ramona o beat, hein? E aí? É o rapazinho da cachoeira no patrão E todo o resto é largado Sai pra viver Pra tentar superar, tentar te esquecer É só molhar o bico que eu vou lixar Com saudade daquela dana Aonde ela tá ninguém vê, ninguém sabe Mas já sei quem vai falar a verdade E aí Siri, o que ela tá fazendo? Uma hora a pessoa tá sentando e te esquecendo Uma hora a pessoa tá sentando e te esquecendo Uma hora a pessoa tá sentando e te esquecendo E aí Siri, o que eu faço agora? Se tiver em pé, sinta e chora Se tiver em pé, sinta e chora Se tiver em pé, sinta e chora Macajá Lembra dessa mulher ali? Ô mulher bandida Me ajuda em cíli Eu já tô zin da cachoeira Caribe riz Chão E aí já tô zin da cachoeira Caribe riz, a banda da mulher goleira Chama papai Canta com o jacónzinho do paredão Assim, assim Vou me envolvendo com teus brilhos E os lábios são tão belos Não quero apenas sexo Sexo é muito bom Mas não é tudo meu amor Te enche de amor Essa noite é o que eu quero Quero te tocar E beijar logo a sua boca Vou te deixar louco Essa noite é o que eu quero Peço por favor Não maltrate o jacónzinho O mulher goleira Chega, vem pra cá Que o rubo tá no seu rumo O mulher goleira Chega, vem pra cá Que o rubo tá no seu rumo O mulher goleira O mulher goleira Quero falar de corações E tem mais amores Oh mulher goleira Oh mulher goleira Chega, vem pra cá Que eu vou botar cabelo nas pengas Agora dá-se chão Tchau, 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 tchau Agora dá-se chão Tchau, 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 tchau Cari Daquele jeito Jafãozinho da caixa O vira do patrão Jafãozinho pra tocar do paredão O nome dele é Ramonu Bits Estorou Estorou Poupou Ela é safada pra caralho Ela é safada pra caralho Ela é safada pra caralho Chego a sexta-feira e eu tô sozinho em casa Não tinha o que fazer Se liguei pra novinha safada Passei uma proposta de cara Ela aceitou Cujá noite é de prazo E é só botada sem amor Ela é safada pra caralho Safada pra caralho E o do tapa no rabão E a danada perde mais Ela é safada pra caralho Safada pra caralho E o do tapa no rabão Ela geme e pedindo mais Ela é safada pra caralho Safada pra caralho E o do tapa no rabão E ela geme e perde mais Ela é safada pra caralho Safada pra caralho Falei no ouvidinho, já pôs e pedindo Ô mulher safada Chegou a sexta-feira e eu tô sozinho em casa Não tinha o que fazer, liguei pra novinha safada Passei uma proposta de cara, ela aceitou Cujá noite é de prazer, é só botada sem amor Ela é safada pra caralho, safada pra caralho O douta tá no rabão e a danada perde mais Ela é safada pra caralho, safada pra caralho E o douta tá no rabão, ela já me pedindo macho Ela é safada pra caralho, safada pra caralho E o douta tá no rabão e a danada perde mais Ela é safada pra caralho, safada pra caralho E o douta tá no rabão, ela já me pedindo macho Cachurrada, farra e marina Já desliguei o meu coração Hoje a noite se resume sentadão Eu botando nela, botando com pressão Cachurrada, farra e marina Já desliguei o meu coração Hoje a noite se resume sentadão Eu botando nela, botando com pressão Olha a vida o japa que vai balançar Eu botando nela, botando sem parar É só, ai xanachá, ai xanachá Eu e a cozinha da cachoeira Tá botando com pressão É só, ai xanachá, ai xanachá Eu e a cozinha da cachoeira Eu e a cozinha da cachoeira Eu e a cozinha da cachoeira E aí? Rafael, bote o zumbi Cachurrada, farra e marina Já desliguei o meu coração Já desliguei o meu coração Hoje a noite se resume sentadão Eu botando nela, botando com pressão Tchou, tchou Olha a vida o japa que vai balançar Eu botando nela, botando sem parar É só, ai xanachá, ai xanachá Eu e a cozinha da cachoeira Tá botando pra gerar Só, ai xanachá, ai xanachá Eu e a cozinha da cachoeira Quem botar é pra gerar Olha xanachá, olha xanachá Eu e a cozinha da cachoeira Tá botando pra gerar Quem é que é isso, hein? Ramon do Blitz Estourou Ei, rapanzinho O rabo dos paredes, a menina Ele é foda, hein? Quem é que é isso? Eu disse, ela é foda É sensacional Ela faz coisas a bit Me deixa maluco Passando mal Por quê? Eu disse, é Não é foda É sensacional Ela faz coisas a bit Me deixa maluco Passando mal Por quê? É que ela tem uma sentada diferente Do ritinho envolvente Que vai te fazer virar Ela é maluca Gosta de tapar na bunda Com ela rua loucura Ela só quer transar É que ela tem uma sentada diferente É reto, juntinho Envolvente Que vai te fazer virar Ela é maluca Gosta de tapar na bunda Com ela rua loucura Ela só quer transar Tu disse, ela é foda Ela é foda Ela faz coisas a bit Me deixa maluco Passando mal Por quê? É que ela tem uma sentada diferente Do ritinho envolvente Que vai te fazer virar Ela é maluca Ela é maluca Gosta de tapar na bunda Com ela rua loucura Ela só quer transar É que ela tem uma sentada diferente Do ritinho envolvente Que vai te fazer virar Ela é maluca Gosta de tapar na bunda Com ela rua loucura Ela só quer transar Gosta de tapar na bunda Gosta de tapar na bunda Gosta de tapar na bunda Com ela rua loucura Gosta de tapar na bunda Lúvu rupu 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 rapa Novinha viga maluca Ela gosta de dançar Balançando a bunda Lúvu rupu rupu rapa Novinha viga maluca Ela gosta de mexer Balançando a bunda O pisheiro começou E a novinha Viga o luca Chegou no meu ouvido Pediu pra beijar na boca O pisheiro começou E a lourinha Viga o luca Chegou no meu ouvido Pediu pra beijar na boca E vi ela gombar Até amanhã sei o dia Eu mutava ela e remia Sôme tome putaria Viva ela cada pé amanecer o dia Eu cantava, ela revia lá da porta A porta novinha Rucurru, cuá, 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 novinha viga maluca Gosta de dançar, fechendo a bunda Rucurru, cuá, 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 novinha viga maluca Ela gosta de mexer, balançando a bunda Rucurru, cuá, 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 cuá Eu já posso Eu falo enxerto, pra quem era? Zé mandou uma ta mais como Ju Ela gosta de dançar, balançando a bunda Ela gosta de mexer, balançando a bunda O piseiro começou e a novinha ficou louca Chegou no meu ouvido, pediu pra beijar na boca O piseiro começou e a lourinha ficou louca Chegou no meu ouvido, pediu pra beijar na boca Ela envia lá com a garota, a mãe se erudia Eu botava, ela remia, tome, tome, putaria Eu envia lá com a garota, a mãe se erudia Eu botava, ela remia, tome, tome, tome Ela gosta de mexer, balançando a bunda O piseiro começou e a novinha ficou louca Ela gosta de dançar, balançando a bunda O piseiro começou e a novinha ficou louca O piseiro começou e a novinha ficou louca O piseiro começou e a novinha ficou louca E eu de longe a vestir essa dana Vou tomar coragem pra levar ela pra casa E eu de longe a vestir essa dana Vou tomar coragem pra chamar ela pra cá Tapa na roupa, tapa na bunde Eu quero ver a cor da sua calcinha Tapa na roupa, tapa na bunde Eu quero ver a cor da sua calcinha Tapa na roupa, tapa na bunde Eu quero ver a cor da sua calcinha Tapa na roupa, tapa na bunde Eu quero ver a cor da sua calcinha O saia gostosinha Eu não se chamo, mas não piso Ramona B Ela chegou toda bonitinha Balançando a roupa com a saia bem curtinha Ela chegou toda sonhadeira Balançando a raba com a saia bem curtinha E eu de longe a vestir essa dana Vou tomar coragem pra chamar ela pra casa E eu de longe a vestir essa dana Vou chamar, eu vou chamar Tapa na roupa, tapa na bunde Eu quero ver a cor da sua calcinha Tapa na roupa, tapa na roupa, tapa na roupa, tapa na roupa Tapa na roupa, tapa na roupa, tapa na bunde Eu quero ver a cor da sua calcinha Tapa na roupa, tapa na roupa, tapa na bunde Eu quero ver a cor da sua calcinha Eu vi a bonzinha cachoe O rabo de farinã Ressa, vede, o nome dele é Amor do mito A peça de farinã Show E aí, bebê, como é que vai ser? Tu tá querendo um love, eu tô querendo se envolver E aí, bebê, como é que vai ser? Tu tá querendo um love, eu tô querendo se envolver Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria, coração gelado Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria Cheiros do trajado, cheio dos esquemas Fogo JPZ, sobrenome e problema Eu sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido desse rei Cheiros do trajado, cheio dos esquemas Fogo JPZ, sobrenome e problema Sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido desse jeito Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria, coração gelado Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria Fã da putaria Me chama de cachorro, que eu sou seu cachorrão Me chama de putão, que eu sou seu putão Me chama de cachorro, que eu sou seu cachorrão Cheiros do trajado, cheio dos esquemas Fogo JPZ, sobrenome e problema Eu sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido desse jeito Eu sou seu cachorrão, que eu sou seu cachorrão Eu sou seu cachorrão, que eu sou seu cachorrão Eu sou seu cachorrão, que eu sou seu cachorrão Dentro do quarto, dando tapa no teu rabo Puxando seu cabelo e o pai dando aquele trago Dentro do quarto, dando tapa no teu rabo Puxando teu cabelo e o pai dando aquele trago O Morena, deixa de ser maluco E se teu rebolado tá me levando à loucura O Moreninha, deixa de ser maluca E se teu rebolado tá me levando à loucura Desse jeito safado me deixou apaixonado Lembrei do TBT, que não pode ser postado Dentro do quarto, dando tapa no teu rabo Dentro do quarto, dando tapa no teu rabo Eu puxo o seu cabelo e tu me chama de safado Eu e a pãozinha Essa vai pras morenas mais gostosas do Brasil Eu e a pãozinha da Cachoeira Minha galega vai me matar Alô meu bato cuscuz E piagorim E a pãozinha da Cachoeira Tô me sentindo carente Dois nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto botando o terror Saudade da quica da malvada Tá sentada malvada gostosa Saudade da tua voz saliente Falando e descendo Bota vai, bota vai, bota vai, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No rininho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com essa cara de perigosa Toda tua pistola E vamos tomar Chave, ai, 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 ai Merda, cacodinha da Cachoeira E ele, ai, 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 ai Tô me sentindo carente Pois nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto, bota no terror Saudade da quica, da malrada Da cena, da malrada gostosa e animada Saudade da tua voz aliente Falando, o vindo é certo Bota, vai, bota, vai, bota, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Você é boa demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com um olhar de perigosa Eita, bicha boa da mulher Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No vidinho você faz Japãozinho, papai Eu gosto quando você joga Com essa cara de perigosa Cê gosta de usar Eita, bicha boa da mulher Chora, bebê É o Japãozinho, né Ramão do Vinci, hein E ele Felipe Amorim Tamo junto Que que aí Ré São papai Oi Everybody's going to the party Have a real Putaria Simbora meu parceiro Lucas O rei do repertório Eu sou seu povo E o Gi é dia de farra Dia de bebedeira Avisa pra geral Que o Gi tem bagaceira Vai ter curtição Várias novinhas Jogando pro Japão Com o golpo pra cima E o rodão E o Gi é dia de farra Dia de bebedeira Avisa pra geral Que o Gi tem bagaceira Vai ter curtição Várias novinhas Jogando novidão Com o golpo pra cima Rebola no paridão Everybody's going to the party Have a real Ramão do Vinci Everybody's going to the party Have a real Blood O Gi vai ser o Gi O Gi vai ser o Gi Everybody's going to the party Have a real Blood E eu vou pegar todas Vou pegar todas Everybody's going to the party Have a real Blood Capãozinho da Cachoeira E o Gi é dia de farra Dia de bebedeira Avisa pra geral Que o Gi tem bagaceira Vai ter curtição Várias novinhas Jogando novidão Com o golpo pra cima E o rodão E o Gi é dia de farra Dia de bebedeira Avisa pra geral Que o Gi vai te bagaceira Vai ter curtição Várias novinhas Jogando no Japão Vão do golpo pra cima E o bonda no chão Everybody's going to the party Everybody's going to the party Have a real Blood O Gi vai ser o Gi O Gi vai ser o Gi O Gi O Gi O Gi O Gi É que aí Everybody's going to the party Amor o beat E aí Brexel Essa vai tocar no party Não Da Grax Simbora Rinaldo Son Celtinha Cabelo Balança 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 De Pou Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera E cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a raba Dia de fazer besteira Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera E cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a raba Dia de fazer besteira Chama Chama Todos com datinho Pra fazer a putaria Hoje é rape É piseiro Dia de fazer o Gi Dia de virar lito Beijar e fazer amor Abusão Para É da uma putaria Começar Vai A água Para Na Seca Vamos Para Dia Ela De Vai Com Agger É Parte Amor Para O So Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera E cair na bebedeira O O Oi é dia de bagaceira O Oi é dia de comer água De balançar a raba Dia de fazer besteira Hoje é dia de bagaceira Que chama a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadia De fazer besteira Eu já chamei os contatinhos Pra fazer a putaria Hoje é rei, é piseiro Dia de fazer orgia Dia de viralito, feia e fazer amor Abra o som do paredão Que a putaria comecei Eu já chamei os contatinhos Pra fazer a putaria Eu já chamei os contatinhos Eu já chamei os contatinhos Pra fazer a putaria Eu já chamei os contatinhos 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 Eu levei uma novinha pra conhecer meu barra A cama é velhinha, mas dela eu faço estrago Falei no vidro dela, novinha, remei baixinho Mande o travesseiro pra na corda o vizinho Falei no vidro dela, novinha, remei baixinho Mande o travesseiro pra na corda o vizinho Eu vou sentar devagar, você vai se apaixonar Quando a brava aqui descer, até sua cama vai gemer Eu disse nheque, 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 nheque É o barulho da minha cama quando eu pego a piriguete Nheque, 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 nheque O barraco tá acordando e ela vem Nheque, 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 nheque É o barulho da minha cama quando eu pego a piriguete Nheque, 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 nheque É o barulho da minha cama quando eu pego a piriguete Vai piriguete Eu levei uma novinha pra conhecer meu barra Eu levei uma novinha pra conhecer meu barra Mande o travesseiro pra na corda o vizinho Eu vou sentar devagar, você vai se apaixonar Quando a brava aqui descer, até sua cama vai gemer Eu disse nheque, 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 nheque É o barulho da minha cama quando eu pego a piriguete Nheque, 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 nheque O barraco tá acordando e ela perde do repé Nheque, 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 nheque É o barulho da minha cama quando eu pego a piriguete Nheque, 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 nheque E ela perde do repé Vai bebê Sota na pegada do meu barra Vai ficar os paredão Em nome do sol, busca, é com essa música Ropa do gol E o brilhante É o barulho da minha cama É o barulho da minha cama E a mãozinha Ré, só menino E a mãozinha da cachorro Simitando a mãozinha Jáquinhos, seu dele, tudo junto Eu quero ver tu balançar, eu quero ver tu swinga A nova dança da galera, todo mundo vai dançar Eu quero ver tu balançar, quero ver tu swinga A nova dança da galera, todo mundo vai dançar Olha que a macharada quer, a mulherada adora Eu quero ver tu balançar na dançada Bota a volta, olha que a macharada quer A mulherada adora, eu quero ver tu balançar Na dançada bota 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 É no dançado bota 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 DJ da Sile Buscar resgatar o passado Noçada do bado federal bado paridão Eu quero ver tu balançar Quero ver tu swinga A nova dança da galera, todo mundo vai dançar Eu quero o rito balançar, quero o rito swinga A nova dança da galera, todo mundo vai dançar Olha que a macharada quer, a mulherada adora Eu quero o rito balançar, na dança do bota bota Olha que a macharada quer, a mulherada adora Eu quero o rito balançar, na dança do bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Quero ver tu balançar, tá dançado? Bota, bota, ramosinho Eu vi a pãozinha da cachoeira, pra bater do paredão, menino Alô meu parceiro Rafa Montes, tamo junto, Rafa é o Montes Meu parceiro Vidal Veículos, tamo junto Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Vindo a gostosinha rebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Linda, bonitinha, rebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela? E a timidez não deixa eu encostar Eu vou chamar a galeguinha pra dançar Chama a patricinha pra dançar Junto com o Japão vou rebalar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a patricinha pra dançar Chama, chama Junto com o Japão vamos dançar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Linda, bonitinha, rebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela? A timidez não deixa eu encostar Eu vou chamar a patricinha pra dançar Chama a galeguinha pra dançar Junto com o Japão vai rebalar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a moreninha pra dançar Chama, chama Junto com o Japão vamos dançar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você É o Riavãozinho que vai vencer É o Riavãozinho do Binho Que que é isso? Se bora pro parceiro Rafa e Pox É pra bater na parede Sem querer Eu comecei a me apaixonar Por você Agora está sem jeito Não posso mais rolar Que esse amor Que invade meu coração Por favor Eu tô daquele jeito Queimando feito o cão Mas isso passa É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Saberia o que fazer Eu não me entrego Tão facilmente Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero dizer Calma meu amor Prometo que você Não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Porque se tique desse Nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Eu quero essa menina Eu vou te dar Eu vou te dar o que quiser Porque se tique desse Nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Eu quero essa novinha E o Japãozinho vai buscar Sem querer, eu comecei a me apaixonar Por você, agora está sem jeito Não posso mais controlar Esse amor, que invadiu meu coração Por favor, eu tô daquele jeito Queimando o peito no cão Mas isso passa, é passageiro Se fosse amor, tenho certeza Saberia o que fazer Eu não me entrego tão facilmente Qualquer garota sabe muito bem O que eu quero dizer Mas isso passa, é passageiro Se fosse amor, tenho certeza Saberia o que fazer Eu não me entrego tão facilmente Qualquer garota sabe muito bem O que eu quero dizer Calma, meu amor Prometo que você não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Porque esse tipo de desse nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo, eu quero cheiro Eu quero tudo Eu quero essa menina Eu vou te dar o que quiser Porque esse tipo de desse nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo, eu quero cheiro, eu quero, eu quero Essas novinhas, e o Japãozinho vai buscar Sei que ainda entra, ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumaz ao vento, e não é coisa de momento Raiva passageira, puniado que daí passa Feito brincadeira, o amor deixa a marca E não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega do fogo E sem saber direito a honra, nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você amor, eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certo amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certo amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Sei que ainda entra, ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumaz ao vento, e não é coisa de momento Raiva passageira, puniado que daí passa Feito brincadeira, o amor deixa a marca E não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega do fogo E sem saber direito a honra, nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certo amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certo amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Segura Flávio Zé, o rei do chão Na minha casa tá sobrando espaço Guardei menino em um pedaço e reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rei Sobra todo na parede amor pra daí vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diventa E nesse fleque você bota as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diventa E nesse fleque você bota as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e cuia amor Nossa amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém E não pode vir de mala e cuia amor Eu não vou tá nem aí pro cu Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém Na minha casa tá sobrando espaço Eu guardei mini em um pedaço e reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rei Sobra toro na parede, amor pra daí vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse flerte você bota as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse flerte você bota as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de malagulha, amor Que eu não vou estar nem aí pro povo Nosso amor tá começado E não vai ser maltratado por ninguém Pode vir de mala e crua, amor Que eu não vou estar nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém E não Toda vez que o seu namorado sai Você vai vir outro rapaz Olha, todo mundo está comentando E seu cartaz está aumentando Moça linda por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fé E vai trair o marido em pleno shopping motel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que seu amor só tem gosto de fé E vai trair o marido em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai vir outro rapaz Olha, todo mundo está comentando E seu cartaz está aumentando Moça linda Moça linda por favor Guarde tudo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fé E vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fé E vai trair o marido em plena lua de mel Vamos lá e vai de Dizem que o seu coração voa mais que avião Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembra que eu há muito tempo te amo, amo, te amo Eu quero fazer você feliz Vamos pegar um primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Pra ele, não chore por ele Se lembra que eu há muito tempo te amo, amo, te amo Eu quero fazer você feliz Vamos pegar um primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por 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 ele Tchau, tchau. 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 Tchau.